Recarregar o cartão de transporte ficou mais fácil para aqueles que utilizam o metrô. Agora os usuários podem comprar créditos em pontos comerciais nos bairros onde moram. São 3 mil pontos de vendas disponibilizados em Salvador e região metropolitana pela CCR Metrobahia. A pessoa pode se deslocar a esse ponto, esse ponto está identificado com um adesivo informando que lá vende o crédito do metrô. E a pessoa paga para o estabelecimento o valor e entrega o cartão. A pessoa digita o cartão, digita o número do cartão e faz a venda num sistema. E automaticamente, logo depois dessa venda, a carga está pronta para ser ativada em qualquer das estações do metrô. Pelo computador ou smartphone, é possível consultar os locais mais próximos para a compra de créditos. Após a compra, basta validar o cartão na estação mais próxima. Mais agilidade e praticidade no dia a dia. Às vezes chega em casa e só tem lá R$ 2,95 e aí quer completar e tem que gastar um transporte para completar na estação do metrô. Então isso vai ser bem mais viável para a população. O novo sistema também ajudará no gerenciamento de saldo. Toda vez que o valor do crédito disponível for inferior a R$ 8,00, a catraca notificará o usuário.